A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 1 a 9 Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois a sua frente a toda cidade lugar onde ele próprio devia ir e dizia-lhes a Messe é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da Messe que mande trabalhadores para a sua colheita eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos não leveis bolsa nem sacola nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrades dizei primeiro paz a esta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrades numa cidade e fortes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de Deus está próximo caríssimo irmão, caríssima irmã hoje celebramos a festa do evangelista São Lucas patrono dos médicos ele também era médico evangelista que fazia parte então dos discípulos ele foi companheiro de São Paulo em suas lides missionárias escreveu o terceiro evangelho escreveu também os atos dos apóstolos procurou por aquilo que nós percebemos recolher todas as coisas tudo indica que teve um contato bem próximo com Nossa Senhora até porque as narrativas da infância de Jesus não poderiam ter sido contadas com detalhes senão por uma figura como a Virgem Maria o seu evangelho é carregado de cenas de misericórdia de atenção de Jesus com os pobres de atenção de Jesus com os doentes e o evangelho que nós ouvimos da pena do próprio São Lucas nos traz a narrativa deste envio dos setenta e dois discípulos Jesus chamou primeiro os doze apóstolos depois chamou esses discípulos que foram por toda parte e o discipulado o seguimento de Jesus na disponibilidade na prontidão na abertura do coração continua sendo a característica de todos aqueles que acolhem o chamado de Jesus e estão dispostos a segui-lo palavra de vida eterna do queLAG musica é sério é é réponse